Mas agora eu quero te convidar pra assistir esta matéria que está deslumbrante, porque as peças são produzidas no Brasil, mas elas são conhecidas em toda a Europa. Eu estou falando de Carmen Stephens pra você presentear no Dia dos Namorados. Confira! Mês de junho é mês do amor, mês dedicado aos namorados. E é por isso que a Carmen Stephens e a Rafael Stephens te convida pra mostrar formas de presentear e conquistar ainda mais o seu amor. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. Pra falar um pouco mais de Carmen Stephens, eu vou falar com a consultora de venda, Carmen Stephens, que é a Silane Alves. Silane, o que chegou de novidade? O que tem pra esse mês especial, esse mês dos namorados, que a pessoa não pode errar no presente. É muito importante isso. É verdade, é verdade. Não pode errar. E pra você acertar em cheio, uma bolsa, um conjunto belíssimo. Que é uma bolsa com sapato, que tem muitas novidades pra gente. Chegou muita coisa e tá chegando sempre muita novidade pra gente. Tem a linha Rafael Stephens pra vocês, namoradas, que querem presentear os seus namorados. Nós temos sapatênis, sapato social, bolsa masculina também, cintos. As peças estão glamurosas, maravilhosas. Homens, venham presentear suas namoradas com bolsas Carmen Stephens, que pra mulherada isso é maravilhoso, né? Os sapatos, então, estão divinos, belíssimos mesmo. É importante frisar que você que vai presentear com o Carmen Stephens ou o Rafael Stephens, você está dando um presente que é legitimamente brasileiro, mas que é reconhecido no mundo inteiro, no exterior. Tem esse respaldo de lojas internacionais. É a marca brasileira que tá levando a cara do Brasil, e dando esse ramo de calçados, pro exterior inteiro, não é verdade? Com certeza. É uma marca reconhecida internacionalmente. Estamos aí expandindo essas peças maravilhosas. Os nossos produtos, todos os nossos produtos, são de couro, são produtos bons. O metal que nós usamos, é um metal que leva uma porcentagem em ouro. Então, são produtos divinos mesmo. Esse é o padrão de qualidade, Carmen Stephens e Rafael Stephens. Agora a gente tem também promoção, não é verdade? Promoção para o dia dos namorados. Você comprando acima de 300 reais, você leva um presente exclusivo, Carmen Stephens, uma necessaire belíssima. Temos opções de cores. Essa é a nossa promoção maravilhosa. Então, deixa o convite, faça o convite aqui, pra todo mundo que tá assistindo a gente, Vem conhecer as novidades. Quero convidar todos os namorados, as namoradas, pra vir conhecer a nossa loja, pra vir conhecer os nossos produtos e, é claro, presentear a pessoa amada com o produto Carmen Stephens. Carmen Stephens, no Acre, S.A. Amazônia, S.A.